Música Música e colocá-la no nível de alta tecnologia e é uma das relações de um nível de alta tecnologia e isso traz muitas coisas no mundo em relação à terra, como eu disse, 43 hectares um milagre de 49,000 milhares há um milagre de 2,530 milhares Há 240 lugares específicos para associações 10 municípios para ativar 36 cameras para o botão de televisão 4 municípios para o uso de mudanças Para o uso de mudanças em dia 1 E uma reunião de 30 mil e-50 milhares Amém.